Já pensou em arrumar as malas, viajar e ainda ficar em casa? Alugar um quarto pode ficar até 60% mais barato. É o que fez a estudante Giovanna. Ela alugou um quarto quando viajou para os Estados Unidos e aprovou a economia. Olha, a gente economizou pelo menos uns 3 mil dólares. Eu fiquei 20 dias hospedada na casa, então foi bastante dinheiro que a gente economizou. Isso é economia colaborativa, quando pessoas passam a trocar serviços e produtos ao invés de comprá-los de grandes corporações. Esse modelo surgiu em 2008, quando a economia mundial entrou em crise. Hoje, no mundo, os negócios colaborativos geram uma receita de 3 milhões e meio de dólares. Aqui no ABC, uma pessoa pode economizar até 600 reais na semana se utilizar esse negócio. O outro lado do balcão está quem aluga. O aposentado André resolveu locar os quartos depois que os filhos foram embora. Uma forma de ganhar um dinheiro extra. Quando a gente olha para a nossa casa, que ela tem espaços vazios, desocupados, então é hora de reciclar. E a melhor forma de reciclar é ou você derruba ou você transforma ele. E é interessante transformar dessa forma, quer dizer, você passa a ocupar esse espaço. Muita gente aluga quarto ou casa para viver a rotina do país ou cidade que escolheu passar as férias. Quando a Kelly viajou para o Chicago, nos Estados Unidos, viveu essa experiência. Eles me ajudaram muito, me mostraram muitos lugares incríveis da cidade. Lugares que eu jamais encontraria sendo uma turista normal num hotel. Que tem muita coisa da cidade, muito canto, muito lugar que só quem mora nela conhece. E isso, para mim, era uma das partes mais valiosas também. E isso, para mim, é uma das partes mais valiosas também.